do que o transcurso normal do processo. E virando a página um outro assunto aqui é o seguinte, como parte do planejamento em busca da reeleição, o presidente Jair Bolsonaro pode apoiar este ano candidatos a prefeito de cidades consideradas estratégicas pelo grande número de eleitores e pelas forças políticas nelas presentes. No primeiro turno e até mesmo antes dele, o apoio será por meio de sinalizações, elogios, aparições públicas e citações nas redes sociais. No segundo turno, dependendo do adversário que seus favoritos venham a enfrentar, Bolsonaro avalia gravar vídeos com declaração de apoio explícito. Nas três capitais com o maior eleitorado, São Paulo, Rio e Belo Horizonte, o presidente já definiu os seus escolhidos. Márcio França, do PSB, Marcelo Crivella, do Republicanos e Bruno Engler, do PRTB. Os apoios levam em conta não só o quesito afinidade, mas a possibilidade de evitar a ascensão de opositores que, eleitos, fariam campanha para adversários na corrida presidencial em 2022. E nós fizemos também uma enquete no nosso canal do YouTube para saber da opinião dos nossos ouvintes e espectadores, o que é que eles acham da estratégia do presidente para a campanha municipal. E os resultados foram os seguintes, já aparecem aí na tela para você que nos assiste. A opção mais votada foi não, o presidente não deve se envolver nas eleições municipais. 57%. E 43% responderam que sim, o presidente deve escolher algum candidato para apoiar. Foram 153 mil votos e aí os resultados então na tela. Você, Augusto, o que acha dessa decisão do presidente? Eu acho que o presidente vai fazer o que, ao meu ver, vai optar pela fórmula que é mais esperta. Em algumas das grandes cidades, em algumas capitais, ele vai ver no segundo turno qual é o candidato mais conveniente. já levando em conta a eleição presidencial de 2022, e aí entra para apoiar e o apoio dele vai... Ele entrará se o apoio dele for decisivo, é para decidir a eleição. Aqui em São Paulo o apoio dele pode ser Rio de Janeiro e tal. Já o que ele não pode fazer é se meter em eleições em pequenas cidades. Ele vai jogar o prestígio dele numa aposta que não está à altura do cargo que ocupa. Em algumas grandes cidades. Ele não deve... Se eu conheço o Jair Bolsonaro, ele não vai entrar em bola dividida em cidades que tenham uma população pequena. Não vai entrar. Não vai se envolver com as eleições municipais. vai escolher pontualmente algum candidato em cidades em que isso... Em que a vitória do candidato pode beneficiá-lo em 2022. Não é um envolvimento. É uma participação pontual. Você, Fiusa, que pensa a respeito? É, o Bolsonaro vai ser um eleitor importante na eleição municipal. Inclusive, alguns dos cálculos de tentativa de destruí-lo politicamente era porque ele não chegasse na eleição municipal com cacife. Ele chega e, evidentemente, que ele vai influenciar muito. Não tem como, não. É natural que influencie. E, como disse o Augusto, em algumas situações, talvez um apoio ostensivo mais à frente. Agora, eu tenho a forte impressão de que a questão... Você teve Rio, São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, três cidades que tiveram um lockdown severo. Tiveram chiitas de lockdown nas três capitais. Você não tem a dúvida de que, na conversa eventual do presidente Bolsonaro com candidatos, se é o Crivella no Rio de Janeiro, o Crivella vai ter que dar um cavalo de pau na política dele, porque a gente sabe, né, Vitor, que essa questão de como a sociedade funciona, como pode circular, essa reiterada tentativa de fazer as pessoas acharem que se botar o pé na calçada são levianas e irresponsáveis, isso aí vai continuar no país. Essa questão já tem eventos importantes aí no ano que vem que foram cancelados ou adiados. Então, eu tenho a forte impressão de que o presidente que não compactua com essa ideia cientificamente nunca demonstrada, mas aplicada de forma fervorosa no Rio, São Paulo e Belo Horizonte de trancar todo mundo em casa com o seguro de vida, isso aí vai estar, com certeza, na conversa dele com possíveis candidatos. Zé Maria, rapidamente, em um minutinho, daqui a pouco começa a live do presidente Jair Bolsonaro. O que é que você pensa a respeito dessa participação dele na eleição municipal, Zé? Ô, Vitor, eu já conversei muito sobre isso aqui, viu? A princípio, eu entendi que o presidente, inclusive, não criou imediatamente o partido para não entrar com o partido político nas disputas regionais, né, nas prefeituras. E todos me dizem isso, que o presidente não vai entrar em bola dividida. Agora, esse caso de Belo Horizonte, é o candidato, inclusive, do deputado Cabo Júnior, que ele deve apoiar, no Rio e em São Paulo, talvez. Mas a ideia é se colocar distante e apoiar até mais de um, no caso de aliados candidatos, e no segundo turno, ele definir ali, categoricamente, em cada um dos municípios. É uma ideia inteligente, interessante, porque muitos apoiaram o presidente Bolsonaro, que agora são candidatos, né, e até disputando entre si. Pois é, né, Zé? Existe um eleitorado grande aí à disposição. A gente viu o caso da pesquisa aqui em São Paulo mostrando um número muito grande de eleitores indecisos, né? Então, apoio do presidente, o eventual apoio seria decisivo, né? Sim, e ele sabe disso. Inclusive, existem pesquisas à disposição do presidente, avaliações técnicas de cada município, dos principais municípios do país. Os partidos estão agora selecionando os municípios, e principalmente municípios com mais de 100 mil habitantes, para fazer uma guerra política, porque é aí que se forma a base para 2022. A disputa de 2022 não será só de presidente, mas também de formação de uma representação na Câmara dos Deputados. e o start para isso é exatamente as eleições municipais e, inclusive, fazer bancada de vereadores. Então, a ideia do governo, eu falei com ministros ali próximos do presidente, é do presidente não apoiar, não decidir, e mais, dizem que serão definições dele, e não de grupos políticos como era antigamente. Algo mais, Filza? É isso, vamos aguardar. Acho que a eleição municipal, a gente nem sabe em que ambiente ela vai se dar, tem muito constrangimento aí para o próprio debate, tem discussões aí que, acho que, na minha opinião, estão bem mal paradas sobre como você poderá, como candidato, se apresentar ao eleitor, se pode usar a internet ou não pode. Eles querem meter a colher em tudo, esses reacionários que fingem que são contra a ditadura, estão tentando legislar e meter a colher em tudo, estão tentando constranger o novo meio, a nova rua, que são os meios digitais. Então, tem muita incerteza ainda sobre como essa eleição municipal vai se dar, mas, com toda certeza, ela já acendeu o debate sobre a questão das fake news. Isso aí vai pegar fogo na eleição municipal, porque existe, de fato, uma tentativa consonante com o projeto de lei que está no Congresso, que é começar a amordaçar manifestações, começar a carimbar expressões, postagens, como falsas, como desinformação, etc. A eleição municipal vai ser um bom laboratório para isso. O TSE está querendo, por exemplo, não para essa eleição, mas já estabeleceu para a eleição, se eu não me engano, de 2022 já passa a valer, ou 24, mas, enfim, já consagrou um princípio que é por tempo de exposição dividido de forma econômica pela cor da pele. Isso é uma coisa bizarra, isso é uma coisa absolutamente antidemocrática. que está lá de novo o Barroso, liderando esse proselitismo, liderando essa demagogia supostamente humanitária. Então, a eleição vai ser, talvez, o primeiro momento, o primeiro laboratório de retomada das relações sociais. Vamos ver como é que vai se dar. Diga, Augusto. Vai ser interessante também ver o resultado da primeira eleição e que não vão existir coligações partidárias para eleições proporcionais. Não tem aquela história de você votar num vereador e eleger o outro, porque tem essa coligação. Vamos ver como é que são os partidos agindo sem essa ferramenta. Eles vão ter que lançar candidatos a prefeito. A campanha é curta, o número de eleitores que não se decidiram é muito grande nas capitais. Então, vamos ver como funcionam as redes sociais. aí é um ambiente muito propício à interferência de alguém que tenha prestígio, no caso do Bolsonaro. Não, quero esse aí. Você pode decidir num...